Fala família, Chavona aqui, esse é o nosso galão e essa é a nossa live pessoal, nossa live da tarde. O esquema é esse pessoal, vocês que não conhecem, você que já conhece já é da caça, o sogra desse, mas quem não conhece, eu vou situar vocês, a gente vai fazer uma caça noturna hoje, noturna, ao mesmo tempo que a gente escuta essa aqui ó, essa fêmea de coleira que já tá tocando pra tu aí, tu tá escutando né, a bicha é boa, então vem comigo, vou ficar caladinho como sempre né, como eu falo pra vocês, a caça tem que ser silenciosa, senão a tua casa não é nada, enquanto vocês curtem a caça aí e ao mesmo tempo essa fêmea de coleira linda, piano e chamando, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí